Já imaginou ter um tiranossaurídeo como o Gorgossauro na sua casa? E que tal um réptil como o dragão de Komodo? Você encontra essas criaturas e muito mais na Dino Collection, desde répteis marinhos, pterossauros, animais cenozoicos e até mesmo itens para diorama. Use o código EIG para ganhar 10% de desconto e se for à vista ganhará ainda mais 10% de desconto, ou poderá escolher em até 3 vezes sem juros. Tá esperando o que para começar a sua coleção pré-histórica? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o banho de lama, sim! Você sabia que para os animais o banho de lama é extremamente importante? Pois é, hoje vamos mostrar isso no The Isle. E o quão importante vai ser para os nossos dinossauros tomarem um bom banho de lama. Lembrando que todas essas novidades estão no nosso servidor brasileiro de The Isle, o Prelude Realismo, lá no Discord. Se quiser entrar e acompanhar as notícias em primeira mão, o link estará na descrição. Bem meus amigos, vamos lá. A princípio, olhei essa animação do Yuta Raptor apenas como mais um deitar. Só que assistindo mais um pouco, percebi que realmente o Raptor se esfrega no chão como um verdadeiro banho de lama, apesar que ele está usando uma poca de vômito para fazer isso, né? Meu Deus do céu! O banho de lama está praticamente confirmado na nova fase do The Isle. Vamos ver como vai ser? O banho de lama, meu amigo, será mais uma alternativa dentre tantas outras que estarão disponíveis após essa atualização. Uma das funções do banho de lama, inclusive, será de ajudar na recuperação da vida do seu dinossauro. Em mensagem, Kissen Kitten escreveu, abre aspas, apenas passando para fornecer um pouco mais de contexto sobre o Yuta Raptor Chafurdar. Se você não sabe, meu amigo, o que é chafurdar, chafurdar na lama é o ato de ficar se esfregando ali na lama. É uma maravilha, né? Como já ouvimos em voz clara e alta, a jogatina definitivamente fica estagnada quando não há atividades suficientes para fazer ao redor do mapa. Nos bastidores, expandimos a quantidade de atividades que você poderá realizar em todo o mapa. O crescimento de arbustos será coisa do passado se você quiser ter sucesso no jogo. Então, uma das maneiras, entre tantas, que escolhemos agitar as coisas, é permitir a vocês mais agilidade quando se trata de recuperar estatísticas mais baixas. Os banhos de lama ou sujeira serão uma das maneiras pelas quais você poderá aumentar a sua regeneração de saúde e etc. em uma velocidade muito maior do que apenas descansar debaixo de um arbusto. Dependendo da gravidade dos ferimentos e de outros fatores, um bom banho de lama pode ser o que o médico irá receitar para você fazer, ao invés de simplesmente sentar em algum lugar do mapa por 5 minutos. Fecha aspas. Bem, meus amigos, como disse a Kissen, isso será uma das funções do banho de lama. Ou seja, haverá possivelmente mais funções para o banho de lama. E para tentar arriscar quais serão estas outras funções, eu acabei me empenhando um pouco mais na minha pesquisa por banho de lama no reino animal moderno, juntando com o meu conhecimento que eu já tinha sobre banho de lama. E não, eu não tomo banho de lama. Os banhos de lama ajudam alguns animais a se refrescar do calor intenso. Na África, principalmente, por exemplo, os jabalis, rinocerontes e elefantes têm isso como uma prática muito comum. Sendo assim, é possível, mas não provável, que tenhamos no jogo um clima mais quente. Se isso realmente acontecer e houver alteração de climas, como o sol forte, por exemplo, o banho de lama poderá ajudar o animal a se refrescar. Novamente eu falo, essa alteração de clima é possível, mas não provável. O banho de lama também auxilia na qualidade de vida do animal. Como, por exemplo, os elefantes que precisam disso não apenas para deixá-los com a pele mais hidratada, mas também quando se seca, a lama acaba se tornando parte, deixando a pele mais grossa e que age como um repelente livrando de parasitas. E isso sim poderia, de alguma maneira, ser alterado ou interferir no jogo de maneira direta. Seria muito legal, por exemplo, um animal que tomou banho de lama, como, por exemplo, um diablo ceratops, ter um pouco mais de resistência. Não seria um escudo viking, nem nada do gênero, mas seria uma resistência a mais aos ataques de outros animais no jogo. E os parasitas? Bem, eu não acho que teremos parasitas no jogo, mas poderemos, além de nos recuperar mais rápido, poderia ser muito legal usar o banho de lama para neutralizar as toxinas que já foram confirmadas. Ou ainda, por exemplo, num ataque de uma criatura que dá muito sangramento, como, por exemplo, um carnotauro, um dilofossauro, impedir que o sangramento seja muito mais danoso, que seja um sangramento muito maior. Então vamos supor que uma criatura tome um dano e fique com 4 de sangramento. Se ela tivesse tomado banho de lama, a resistência dela iria aumentar, e ao invés de tomar 4 de sangramento, ela, sei lá, tomaria 2,5, 3, entendeu? Em contrapartida, as pegadas deixadas por dinossauros que tomaram um banho de lama recentemente, demoraria mais para desaparecerem. Sendo assim, seria esse o ponto fraco, ou a contrapartida do banho de lama. E bem, é isso que temos a saber sobre o banho de lama por enquanto, pessoal. Além, é claro, que como foi dito, ele é apenas mais uma das coisas que poderemos fazer dentro do novo The Isle enquanto estivermos de barriga cheia. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem agora com o restante de uma jogatina em linha de Alossauro no Prelude Realismo, e que a força esteja com você sempre! Lá vem, lá vem. Esse dilo vai nadar para o outro lado. Vamos lá. Mano, por que o espino roubou a carcaça? Você não podia caçar o dilo. Cadê? O dilo não, né? Mas sei lá, gente. Não, mas vai porque é o lance, né? Se tem carcaça, por que vai matar o outro? É. E agora aquele dilo vai ficar meio que... Meio que em choque, né? Tudo bem que um monte de gente ataca sem fome, né? Então. Mas? Mas isso não tem como controlar. Tipo assim, eu tô ficando com fome. É, deixa eu ver, ó. Eu aqui, ó. Eu já tô 77%. Quando eu atingi os 75%, vai começar a spawnar bot pra mim. Teoricamente, estou com muita fome. Teoricamente. Teoricamente. A gente já pode atacar, já. Já não é, classe. Cadê? O lance agora é encontrar esse dilo, né? Tava aqui, só que sumiu. Tem umas carcassinhas de bote que eu não como mais, porque, né? Sou 100%. É. Aqui, pegadinha dele. Rex. Tirar anossauro. Mano, ia ser Rex. Tinha dois Rex, eles estavam tentando cercar a gente aqui. Agora é Spino, que tal. Cara, eu quero aquele dilo, mano. Vocês conseguiram pegar o rastro dele pra onde ele foi? Não. Tô farejando aqui, ó. Já farejei. Peguei. Não, sumiu. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, tá aqui. Aqui está, ó. O rastro do dilo. Cara, dá pra pegar, hein, mano. Eita, olha o que é anossauro aí, ó, da frente. Ai, ai, ai. Santo Cristo, filho do Deus vivo. Corre, Spino. Corre, Spino. Corre, Spino. Eu não tinha visto. Nossa, né? Ele tá vindo bravo mesmo. Outro tiranossauro. Nossa. Ele vai errado. Tá se mostrando. Parou. Meu Deus. Nossa. Uau. Ai, 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 ai. Vai ver o que ele tá vindo, gente. Tá, ele tá indo pro meio da mata pra emboscar, velho. Aquele dilo, aquele dilo lá, pelo que parece, cancelou já, velho. Tá, Gabriel, pelo jeito, não foram os dois T-Rex lá. É, foi isso. É, tinha mais... Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Mano, já vazei. Nossa, tá pra puta, T-Rex. Tá, tá bravo. Mas pode tentar vir buscar aqui que não... Nossa, olha o Spino. Olha o Spino. Ih, rapaz. Será? 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 Saiu da água. O Rex levantou. Eu vou até dar uma descansadinha aqui também, velho. O Rex tá fugindo? É sério? Não, tem dois. Tem dois. Olha, eles vão tentar pegar o Spino. Ah, não. O Spino saiu. O Spino viu o Spino. Cadê o Rex? Aqui na floresta, tio. Aqui aonde, velho? Nessa floresta aí, que eu tô olhando. Aí. Tô vendo o pai. Ai, ai, nossa. Senhor é pai. Corre. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa, caiu, velho. Morreu. Já foi. Falou, velhão. Falou. Achei que eu ia conseguir ver o que eu ia usar ele. Caramba, mano. Nossa. Uma pra quebrar a pata e outra pra finalizar o serviço. Meu amigo. Falou, né? Falou. Que arraba. Falou, brother. Nossa, mano. Coitado do maluco. Coitado do maluco. Coitado do maluco.